E aí, e aí Lucas Pitch, porra Pega, vai Oi, perguntei como era seu nome, nem olhava pra mim Passou dois anos depois, ela veio chegar em mim Colenove, 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 colenovinha Não quero beijo não, eu só quero Oi, foi colenove, 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 colenovinha Não quero beijo não, eu só quero Oi, o novinho intereseira, nós não quer você mais não Ô novinho intereseira, nós não quer você mais não Eu sinto muito coração, sinto muito coração Hoje o mundão girou bebê, não quero ser mais não Eu sinto muito coração, sinto muito coração Hoje o mundão girou bebendo, quero ser mais não Na antiga não me queria, hoje em dia ela quer Quando vê o menor no áudio, arrastava a mulher Tiago já deu o papo, ela chamou no direct Fui olhar o perfil dela, era um dinossauro Rex ou meninete excluindo, eu tô falando a verdade Na antiga era bonito, hoje tá feia pra caralho Hoje tá feia pra caralho Oi, perguntei como era seu nome, nem olhava pra mim Passou dois anos depois, ela veio chegar em mim Colenove, 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 colenovinha Não quero beijo não, eu só quero oi Colenove, 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 colenovinha Não quero beijo não, eu só quero oi O nove interesseira, nós não quer você mais não Hoje sinto muito coração, sinto muito coração Hoje o mundão girou bebendo, quero ser mais não Na antiga não me queria, hoje em dia ela quer Quando vê o menor no áudio, arrastava a mulher Tiago já deu o papo, ela chamou no direct Fui olhar o perfil dela, era um dinossauro Rex Seu meninete excluindo, eu tô falando a verdade Na antiga era bonito, hoje tá feia pra caralho Hoje tá feia Oi, hoje tá feia pra caralho Hoje tá feia Tchau Tchau.